E aí galera, tá começando mais um programa DETA NA MORAL todo sábado 6h30 da tarde aqui na sua TV Santa Cecília Com mais 19 reprises durante a mesma semana, isso mesmo Tanto aqui na TV Santa Cecília quanto TV Com de Santos, São Vicente e Praia Grande Ou seja, o programa nas redes sociais, Facebook, Youtube, não tem como perder o programa DETA NA MORAL Transcrição e Legendas por Quintena Coelho